E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, jogo novo no canal, lançamento dia 13, tem que ter o 13 para o Jean falar, 13 de junho. Só que eu recebi o jogo antecipado, é um acesso beta, pode haver alguns bugs, pode acontecer alguma coisa, a empresa me passou isso aí e deixou eu ciente. E ela deu permissão para mim fazer vídeo aí para vocês apresentando o jogo, beleza? Então vamos nessa então. Pulsulei 18, no aguardo, já é Multiplay, tá? Então a gente está na tela aqui para a gente criar a nossa empresa. Eu já entrei no jogo, já configurei, dei uma olhadinha para me passar para vocês mais ou menos sobre o jogo, tá? Aqui, essa parte aqui, é a parte do servidor, tá galera? Aqui é o Multiplay, eu não sei ainda como é que faz para abrir o Multiplay. Conforme eu falei, é acesso beta. Aqui aparece a opção para você entrar no servidor. Quando eu fui testar, estava aparecendo um servidor aqui de um gringo, tá? Mas agora não tem nenhum servidor. Nessa parte de ônibus aqui, é os créditos. E aqui são as configurações, tá? Eu já configurei tudo bonitinho. O jogo é português, tem a nossa linguagem, tá? Então é fácil de arrumar aqui. Então vamos nessa então, chega de enrolação. Eu vou fazer a parte de tutorial para vocês verem. E lembrando vocês que a gente está com o segundo canal. Link na descrição, que é Play Games Lives. Onde eu faço lives simultâneas lá na Twitch e nesse canal, tá? Eu vou estar fazendo a cobertura desse jogo aqui em live. Live todos os dias, está tendo nas duas plataformas, tá? Se você quer acompanhar na íntegra para conhecer melhor o jogo, para ver se você vai comprar. Assina lá. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube e também na Twitch, tá? Eu vou fazer gameplay com certeza aqui para o nosso canal. Pode ficar tranquilo. Mas se você quiser saber antecipadamente, acompanha a gente nesses dois canais, beleza? Vamos nessa então? Criar nova empresa. Vamos colocar o nome aqui de fictício. Vamos colocar Play Games mesmo, normal. Play Games. O mecanismo do jogo em single play, né? Ou single play, é igualzinho o Boost Simulay 16, tá? Quem acompanhou o canal, viu a série no canal. É idêntico, beleza? O foco desse jogo aqui, o bacana, está sendo o multiplayer. Vamos ver a hora que lançar para mim poder entrar no multiplayer, beleza? É... Habilitar falência. Eu coloco fora, não quero habilitar falência. Percurso simplificado, mapa padrão. Por enquanto só tem o mapa, ok? E vamos criar aqui então. Se não conseguir enxergar bem, ajuste o assento do motorista. Está escrito lá em cima. E uma coisa que me chamou atenção foi... Ah, aparece algumas dicas lá em cima. Falando que no Boost Simulay 16 havia... Acho que 500 som de... De tudo do jogo agora. Do jogo, né? E agora são mais de 1.200 áudios. Rapaz, é um pulo grande, hein? Está aí. Personalização, a gente começa com 20 mil lá em cima. Temos um ônibus. Zero motorista que a gente está criando o nosso agora. Eu vou criar aqui o meu rapidinho, qualquer uniforme mesmo. Está valendo. Assim já está bom. Pode escolher a pele aqui, ó. Bacaninha. O cabelo também é a cor do cabelo. Tudo bacaninha. O uniforme tem dois. É esse e esse, ó. Eu vou escolher esse aqui. Certo? Vamos lá. Lembrando vocês, como eu já joguei um pouquinho... O jogo está muito. Isso porque é um acesso beta, tá? Deixa eu virar meu microfone aqui, que eu tenho que andar com o teclado agora, né? Claro que é um modelo mais pequeno, mas eu tenho certeza que todo mundo na cidade vai estar caindo para esse ônibus e nosso pequeno projeto em não ter tempo. Oi, João. Eijão, hein? Vou bater uma fotinha assim para ficar bacana. Beleza. Lembrando vocês, o jogo está muito, mas muito bem otimizado. Isso porque é o acesso beta, tá? Está rodando lisinho, lisinho, lisinho. Tudo no Utla. Tudo que eu pude, eu coloquei no Utla. E não dá uma travadinha, ok? Se você quer saber se vai rodar no seu PC, dá um pulinho lá na Steam e vê lá os requisitos. Vamos lá. Mova o mouse para girar a câmera. Abra a porta da frente, interagindo com o botão da porta. Ok. Vamos aqui. Entre no ônibus e interage com o banco. É só chegar aqui, ó. Já era. Ótimo. Vou sentar no banco. Ela já sentou no banco ali atrás, ó. Ela está aqui. A nossa estrutura, igualzinho, era no Boost Simulet 16. Só que no 16 era um homem e aqui é uma mulher. Esse aqui é um tutorial, tá, galera? Então vamos lá. Alterar para o modo de trazer em primeira pessoa. Então a gente pode alterar... Aqui é o visor, né? E a gente pode alterar aqui, ó. Para a gente poder ver para o lado de fora o busão. Tudo certinho, ó. Show de bola. Essa aqui é uma das rodoviárias, tá? Agora aperta F1 para voltar. Beleza. Beleza. Está pedindo para a gente dar partido no busão, né? Eu já configurei tudo certinho. Eu posso vir no botão que eu configurei ou eu posso vir aqui e girar a chave, ó. Dando um zoom com o botão direito do mouse e o esquerdo para ligar. Como eu tenho o botão configurado, vamos ver se vai funcionar. Ó, funcionou. Funcionou. E funcionou. Beleza. Agora ele está falando ali para a gente ligar as luzes. Já está configurado também. Então a gente pode ligar aqui ou vir aqui, ó. Que ele está mostrando aqui. Você liga a luz do salão, do motorista. Do salão. Aqui, ó. No caso, liguei a luz do salão. Ó, luz do salão. Tá? No caso, eu posso vir aqui no botão aqui, ó. Ó, luz do salão. Luz do motorista. Eu vou apagar a luz do motorista. Que é essa aqui, ó. E agora ele está pedindo para a gente fechar a porta da frente. Então, fechamos a porta. A gente pode ajustar nosso banco, né? Então, a gente pode vir aqui, ó. Eita. Aqui, ó. Beleza. Então, nove. Opa. Nove. Opa. Desgaste o freio de mão. Já está ajustado. Então, agora é só soltar o freio de mão, ó. Deixa eu afastar um pouquinho essa câmera aqui. Ela está ruim ali. Aqui. E eu posso erguer um pouquinho ou abaixar um pouquinho. Aqui está show. Fechou. E agora, o volante já está configurado. Lembrando vocês que o jogo é europeu. Não tem H-Shift. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. É tudo manual, tá? O ônibus, você colocou ali, ó. Na frente aqui, ó. D, N, R. Você controla por aqui. D. Vai para frente. N é o ponto morto. O R dá ré. Certo? Então, não tem H-Shift. E é... Vai ser impossível sair um ônibus. A não ser que eles libere para a mod, tá? Um ônibus com H-Shift. Eu vou ficar quieto para vocês irem lendo o que a mocinha vai falando. E escutando o áudio do jogo. Está pedindo para a gente verificar o GPS. Então, só vir aqui. Já verificamos. E beleza. Agora sim. Partiu. Posso abrir a janela com o mouse ali. Não sei se vocês viram. Indicador usado corretamente, ó. Tudo que você fizer tem uma consequência aqui, tá? Dei a preferência. Beleza. Vamos olhando do lado aqui, ó. Para dar preferência. A gente não quer bater, né? Tem limite de velocidade dentro da cidade. Tem alguns radares. Pode te mutar. Porque nada mais é do que a gente está abrindo a nossa empresa agora, tá? Olha o carro, mano. Passou do lado ali com um áudio cabuloso ali, ué. Ó. Eita. Ela está pedindo para ativar ali o recurso de velocidade, né? Que é apertando o Z. Ativa o limite de velocidade, né? A gente não auto-passa o limite de velocidade que permite rodar dentro da cidade. Olha o carro, só. Então, nós paramos com o ponto sinalizado certinho. Deu o bônus para a gente ali. Deixa a seta ligada. Puxa o freio de mão. Abri a porta da frente. A gente tem umas visões aqui, ó. Bem bacana. Abre a porta da plazeira. Olá, todo mundo. Bom dia, senhora Tannhauser. Fiquei feliz que você pudesse fazer. Olá, Mira. Obrigada por me convidar. Ei, Sam. Como é a sua filha? Obrigada, Mira. Ela está muito ocupada há pouco. É... Ela é mais vivos, não é? Fiquei feliz de ter você aqui. Todos, por favor, pegue um sinal. Nós vamos departar em breve. É... Tem as falas do passageiro igualzinho no 16, tá? Eles ficam conversando entre si. Por isso que eu estou quietinho aqui. Fiquei falando. Está super otimizado o jogo, galera. Super. Esse aqui não é o nosso ponto, tá? Estou com o farol alto ligado. Não. Baixo. Não podemos frear bruscamente. Se frear bruscamente, os passageiros tiram a pontuação sua, tá? Bolzinho é o MSI. Só com o MSI o passageiro reclama, né? E aqui você perde pontuação. Tem buracos na pista que você tem que desviar. Se você passar no buraco e dar um balanço muito grande, você perde pontuação também. E eu não sei se danifico o ônibus. Não, não é? A próxima parada é lá. E aí? E aí? E aí? Indicador ligado ao dirigir em linha reta. Eu liguei a seta muito lá atrás, que é costume dos brasileiros, principalmente eu. Eu ligo a seta bem antes, então ele me deu uma penalidade ali. Tem um andante esclavado na porta, eu posso fazer isso aqui e clicar nele para ele sair, por favor saia da porta. Ou eu posso levantar da cadeira e ir até lá, só que eu não vou fazer isso, vou clicar nele para ele sair. Certo? Aí eu volto cá. A câmera, deixa eu ir aqui, aqui, aí beleza. Agora eu posso fechar a porta. Eu acho que nós temos todos eles agora. Agora, você conhece que este bus tem um motor de diesel de bluetech Euro 4? Ele tem um output de 210 kW. Eu fiz um monte de pesquisa antes de decidir sobre esse modelo. Eu gostaria de caminhar essa promenade no centro. Você sempre tem um vento lento, e os árbitros oferecem um brilho, e o rio está perto de nós, se estiver muito quente. Estou dando certo para mudar de mão. Sempre é bom, sempre é bom, tá? Esse ponto aqui a gente não ia parar. Lá na frente já vai pedir para a gente virar à esquerda. Ó, indicador usado corretamente. Lembrando que é mais urbano, mas tem intermunicipal, tá? E vai sair de uma cidade para a outra, tá? 70 km por hora. Estão podendo acelerar aqui, ó. Eita, ó, passei no buraco, ó. Batei no buraco, você está vendo? Tomei dano, tomei... É... Negativo de experiência. Eu tinha que desviar. Eu tinha que desviar. Ó, tem um cadeirante ali agora. A gente vai puxar o freio de mão. Vamos abrir a porta da frente. Abrir a porta laseira. Olá, o cadeirante tem um cara pedindo o ticket primeiro. Então vamos tirar o ticket do cara aqui, ó. Selecione a duração do bilhete, o passageiro solicita um bilhete solteiro. Então a gente clica aqui. Estudante. Aqui. Ele quer dois bilhetes. Então a gente coloca dois. Ele me deu vinte. Aqui o ticket. Como está traduzido em português, está tampando lá o valor correto, né? Só sei que a gente tem que devolver 16,40 euros para ele. Então vamos dar aqui. Então vamos dar aqui, 16. Vamos colocar aqui. 10. 15. 16. E... Ah, esse aqui não é, cara. Esse aqui não é. 16. E 25. 20 e 5. Não é isso aí, ó. Complica, né? Agora para me voltar eu já não sei. Espera aí. Vamos... É... Reverter a mudança clicando no botão destacado. Que botão está destacado que reverte a mudança. Tá, vamos lá. 10. Esse 50 aqui eu não sei. Ó, tá... Tá baixando lá, né? 2, 4. 50. 40. Aí eu dou 10 para ele. Esse 10 aqui, ele está contando como 10 centavos. Então vamos dar uma 90 para ele aqui. Aí. Agora ele precisa de 9. Então vamos aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 9. É meio difícil, mas a gente se acostuma, tá? Beleza. Agora tem um cadeirante. Vamos baixar a rampa para ele aqui, ó. Beleza. Já era. Estou dando certo, ó. O carrinho parou. Para mim sair. Outro buraco, ó. Não desviei do buraco. E vai ter uma rotatória. Dei seta certo. Dei seta certo de novo. Tá muito bacana o jogo, cara. Primeiras impressões minhas. É beta. Conforme eu falei, né? O produtor passou para mim que pode haver algum bug. Alguma coisa. Lembrando vocês que eu estou jogando tudo no útero. Então, às vezes, está acontecendo para vocês aí. Dando umas lavadinhas, né? Mas se eu baixar a resolução, roda mais liso ainda. E vocês têm que lembrar que a gente está gravando, né? Então, tem um software de gravação rodando por cima e tal. Quando eu estava jogando sem um software, estava lisinho, lisinho, lisinho. Ó, atravessar aqui. Tem que prestar atenção. Então. Eu deixei todos os eventos que ocorrem no jogo, tudo do médio. Ó, cheguei muito tarde. Tem um horário para você cumprir. Eu quero agradecer a você por participar nesse drive. Com seu suporte, eu vou trazer o transporte público-transport back to Seaside Valley. Excuse me. Can you help me get off the bus again? Oh, of course. Would you help the passenger in the wheelchair to get off the bus again? É, precisa liberar a rampa. O cadeirante está querendo descer. Então, a gente tem que liberar a rampa para ele ali, ó. Agora está pedindo para a gente ir para a garagem. Eu tenho que arrumar a sensibilidade do freio, que está relando o pé no freio e ele já está freando. Isso não é legal. Está falando que eu estou com alguma coisa acionada ali. Eu não sei o que é. Acho que é o freio de estacionário. Tem que passar devagar. Acho que o botão do freio de estacionário, eu não configurei. Tudo está instalado lá. Tem que tomar cuidado para entrar. Bom, tudo em tudo, eu acho que isso foi uma viagem muito sucessiva. Você não vai concordar? Felicidades. Pronto. Pronto. Agora está pedindo para desligar os faróis. Pronto. E desligar o motor. Ok. E sair da cabine. Deixa eu virar o meu microfone aqui agora. Pronto. 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 Ela tá falando praticamente tudo Isso ela acabou de falar Bom Quem acessou o bus 16 tá vendo que Isso aqui é familiar né Então agora a gente tem que selecionar aquela rota Fazer pra gente começar a montar Nossa empresa, comprar ônibus e assim Por diante, conforme eu falei Pra vocês, é bacana jogar o single play É bacana, só que o foco dele Tá sendo o multiplayer, tá Espero que vocês tenham curtido, deixem nos comentários O que vocês acharam, quer mais vídeo Só que o dedão no like Compartilha o vídeo aí pra dar aquela força no canal Beleza? E se você quer ver esse jogo Aqui na íntegra, acompanha na Play Games Live Link na descrição ou se não lá no nosso Tweet, beleza? Fica assim Vou ficando por aqui Um forte abraço, valeu e Fui Tô Tweet, beleza? Tweet, beleza? Tweet, beleza? Tweet, beleza? Tweet, beleza?